O Eduardo Leite é um exemplo orador, eu acho que ele é uma pessoa sofisticada, elegante, foi agraciado pela beleza, um camarada muito íntegro no que se refere à gestão pública. Tem as minhas ressalvas e o aspecto mais ideológico, mas nada que desabone a conduta do mesmo, é uma pessoa digna, honrada, que até o presente momento demonstra ser uma revelação, digamos assim, na política no âmbito nacional. Agora, o que causa estranheza na fala do Eduardo Leite é o seguinte, porque ele vai ter duas opções em 2026. A primeira é de se tornar presidenciável. Hoje ele tem um controle do PSDB e do Partido Cidadania, o qual foi formado, celebrado a federação por quatro anos. Eu sou capaz de fazer uma aposta com você aqui, que ele vai ser candidato. Perfeitamente. E a segunda opção é ele disputar uma das duas vagas do Senado da República, que eu acho que a cadeira é dele, certamente. Não sei se eu corra uma reviravolta grande. E ele está aproveitando esses espaços que ele tem na mídia nacional para antagonizar de uma forma equilibrada, democrática e totalmente louvável. Esse é o trabalho da oposição, fazer uma oposição sadia. E aí, na parte que foi cortada no vídeo, ele fala, olha, o presidente Lula já ocupou por duas vezes o mandato de presidente, está no terceiro mandato. É uma pessoa do diálogo. Agora, é lógico, né, que isso me recorda uma entrevista do Luxemburgo, quando ele voltou ao Brasil e não ganhava nenhum campeonato. Não ganhava nenhum campeonato de título estadual, nacional, sul-americana e a Libertadores da América. E você, olha, a conduta de um bom técnico é você analisar todo o currículo dele, toda a trajetória. Olha, se você analisar meus últimos dois anos, você vai dizer que eu não tenho condição de estar nem na Série C. Mas ninguém disse, quando eu estava na Espanha, sendo técnico do Real Madrid, eu consegui formar os Galácticos. Para você ter uma ideia, o Roberto Carlos quase pegou o banco. Eu tinha no meu time e tal, 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 a gente conquistou a Copa do Rei, etc. Coloquei o Robinho, o Robinho não tinha vaga no Real Madrid porque nós tínhamos o Zidane e o Ronaldo Fenômeno. É a mesma coisa. Eu acho que o passado do Lula, e você gostando disso ou não, eu acho que é uma pessoa que disputa a eleição. Vem esse, disputa a reeleição, consegue ser reconduzido e sai com mais de 87% de aprovação e consegue eleger e reeleger uma pessoa que nunca havia sido ocupado mandato eletivo. É de se reconhecer que talvez o Lula, na atualidade ou na história da humanidade, tenha sido e puxado mais de 580 dias de cadeia. Ser reconduzido. É um fenômeno. Agora, o Eduardo Leite, ele é muito inteligente. Ele está vendo que tem um vácuo muito grande nesse lapso entre centro-esquerda, centro e centro-direita. E pegando um pouquinho da direita e pelo fato dele ser LGBTQIA, mas também mordeu um voto na esquerda. E é uma pessoa ponderada. Vai ser um ótimo candidato. Gostaria muito de ver o mesmo, disputando a eleição para presidente da República e promovendo um debate salutar. Ricardo? É, o Eduardo Leite, ele está na lista, na minha lista de pessoas que eu vejo como boas opções para a presidência da República. A gente tem aí o Tarcísio de São Paulo, o Zema de Minas Gerais, o Eduardo Caiado de Goiás e o Eduardo Leite. Então, são boas opções aí para... Ronaldo Caiado. É. Você falou Eduardo. Ah, eu falei... Ah, não. Você equivocou, mas é isso que você quis dizer. Ronaldo Caiado, vai lá. É, mas são as minhas quatro opções. Eu acho ele um cara ponderado, tem uma fala boa, uma fala tranquila, mais serena. Muito bonito, igual você e o João, né? Eu acho que a mistura de você e dois... É, Samuel. Para de pinguela, Samuel. Não, de pinguela. O cara não é bonito. Eu estava falando que o João não é bonito, não, com o Ricardo e o Eduardo Leite. Mas a gente tem que falar da governabilidade, né? E, realmente, quando a gente faz críticas aqui para o governo, não é pelo simples fato de ser oposição, é porque a gente está vendo, a gente está acompanhando o cenário político. A gente está vendo como esse governo está se portando, que ele está fazendo tudo aquilo, tudo o inverso, de forma inversa do que ele falou durante a campanha. Ele está fazendo o certo. Então, veja bem, eles estavam me criticando aqui, mas tem um dado bom aqui para o Lula. Isso, o UOL, aquele site que vocês confiam. Disse o seguinte, a arrecadação no mês de fevereiro atingiu o recorde, 159 bilhões no governo do Lula. Record. Agora, veja bem, na mesma matéria, o governo tem o pior déficit para fevereiro em 26 anos. Mas o orçamento foi votado em que ano, Ricardo? Em 26 anos, o pior. Ou seja, com isso a gente está querendo dizer que o governo do Lula tem uma boa arrecadação, mais o gasto dele está superior à arrecadação. Ou seja, irresponsável. Quando eu falo que é um governo irresponsável, eu estou falando com base em números. Em números. Não é com falácias, não é com achismo, não é com conjectura. É com dados reais e concretos. Ronaldo, sua vez. Eu acho interessante. Quando você vai falar em números, nós temos que entender que fevereiro é o menor mês do ano. Ele compôs de 28 dias. Tem mais quatro dias de carnaval, que se somam seis. Mas é o menor em 26 anos. 26. 26 anos é o pior resultado. Você conta os sábados e mais o domingo que estão trabalhando. Vou colocar apenas 10. Então, quer dizer, são 18 dias trabalhados nesse país. E os economistas aí falando que foi o mês que a arrecadação caiu. Lógico. 10 dias de trabalhada menos. A arrecadação aumentou. A arrecadação aumentou o déficit. Então, parabéns. Foi recorte de arrecadação. Então, parabéns. Aí vem falar, como é que esse governo está sendo incompetente se a arrecadação... Porque gastou mais. A arrecadação nesse mês. Mas gastou mais. Mas, mesmo assim, eles estão comparando de fevereiro a fevereiro. Mas fevereiro é o mês que menos se arrecada. As despesas de um governo, elas são fixas. Então, esses economistas... Eu não sou economista, mas é simples fazer uma conta. Você tira 10 dias do mês de fevereiro e tem 18 dias só, João, de arrecadação. 18 dias. É a metade do mês. E se cresceu, os caras estão reclamando de quê? A máquina está azeitada. Porque acontece o seguinte... Sim. Porque acontece o seguinte... Não obstante a isso, se essa arrecadação foi pouca despesa, o governo está superável no trimestre de não sei quantos milhões. Porque o mês de janeiro e março compensou. Gente, gente, vamos ter responsabilidade nos comentários para a gente não fazer papel de bobo. João. Vamos ter comentário. Vamos ter responsabilidade nesses comentários. João, só vê se... Muito bem. Eu vou me ater aí à matéria e ao vídeo. A fala do Eduardo Leite... Ah, eu nem falei sobre... Eu nem falei sobre o Eduardo Leite. É um belíssimo de um rapaz e eu acho que depois de 2030... Pode ser presidente. Perfeito. Eu vejo ele também como um dos potenciais candidatos a presidente do Brasil. Samuel colocou a Senado, então nem se fala. Uma vaga já seria dele tranquilamente. Mas a gente vai depender desse resultado todo da gestão atual do PT. Da gran finale, não é? É, embora não possa vir a contento no que nós desejamos e tudo, mas se ela vir, pelo menos, dar certo na parte econômica como eles querem trabalhar, aí vai ser difícil. Lula chega até 2030. É, eu vejo um candidato muito forte e hoje eu posso dizer para vocês que após ele estar um ano e dois... Os quatro anos dele, não chega a quatro porque você tem que se afastar, né? No caso de concorrer a um novo cargo, ele sendo governador, aí você tem que realmente renunciar, você não pode nem se afastar, você tem que renunciar ao cargo. É o caso de governador para ser candidato a presidente, aqui vem outro cargo. Aí o que você tem que fazer? O Taciso de São Paulo é um cara decente também, no mesmo nível da altura desse nosso governador hoje, do Rio Grande do Sul. É um cara muito bom, muito afinado, extremamente educado, não tenho nada para dizer contra ele. Apenas reforçar uma frase que ele disse do presidente, que eu acho que serve para qualquer gestor em qualquer ente, seja no município ou seja no governo dos estados. Quem é gestor, quem assume a condição de líder de um estado, de um país ou de um município, ele tem que se preocupar com a condução da política pública, gestar o município e não ficar com picuinha de perseguição. Acho que nesse ponto qualquer gestor que for por esse caminho vai pelo caminho errado. Então ele tem uma percepção muito boa disso e eu concordo com ele. Eu acho que ninguém aqui, nem na época que nós discutimos essa questão do Lula, ninguém concordou com isso. Porque realmente, por um político experiente, experimentado como o Lula, ter um conhecimento já muito grande disso, ali faltou, eu acho, que alguém puxar a orelha dele e dizer não faça isso, não vá, não diga isso. Você fala na questão do Moro? É, ele tem que ter dito aqui. Sabe o que, João, que você está falando? Eu concordo com você. Inclusive foi um descritiquei, porque eu não votei no Lula para ficar falando titico. Mas, no início do governo do Lula, nós temos que lembrar que ele trouxe todos os governadores e o discurso dele foi eu. Não quero saber de qual partido você seja. Perfeito. Você lembra? Arnaldo, inclusive, ele reuniu os governadores. Isso já é um bom caminho. Coisa que o outro governo em quatro anos não fez. Quando você assena com um diálogo... Arnaldo, deixa eu concluir. Se a mente é acerca do presidente, ele não ofendeu o presidente, ele não disse nada ruim. Ele só disse que o presidente precisa realmente estar preocupado com isso. Verdade. E ele está acreditando no governo, mesmo sendo um cara de direita, no momento. Não é não, ele é centro-esquerda. Mas eu acho ele um cara extremamente decente, um cara bom, sim.